Camaradas, simpatizantes, representantes de partidos políticos, movimento social organizado, convidados e convidadas. Cumprimento as pessoas que compõem a mesa, com todo respeito aos meus dirigentes, através de Lourdes Meira, nossa presidenta municipal, que é uma pessoa eleita, e Lúcia Rocha. Pelas suas trajetórias política e partidária, com compromisso militante, que muitas vezes se entrelaçam à sua vida pessoal, nos ensinando cotidianamente a lutar contra toda forma de exploração e opressão. O Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922, reorganizado em 18 de fevereiro de 1962, e legalizado, na fase atual, em 27 de maio de 1985, é o Partido Político da Classe Operária e do Conjunto, dose das trabalhadoras e trabalhadoras brasileiros e brasileiras. Fiel representante dos interesses do povo trabalhador e da nação. Guiada pela teoria científica e revolucionária, é elaborada por Marx e Engels, desenvolvida por Lênia. Com uma trajetória histórica em que mulheres e homens resistiram e continuam resistindo ao domínio das forças conservadoras e setores reacionários do nosso país, forças que massacram pela raça, classe e gênero do povo brasileiro. O predomínio conservador tenta assolar nossa liberdade e nossa democracia, mas não consegue eliminar o nosso anseio por dias melhores. Compreendendo a necessidade de mudanças para a construção de uma nação nova com a cara do Brasil, o PCdoB mais uma vez mostra a sua estrutura de vanguarda para resolver os desafios históricos, retirando do invisível e elevando a importância do aporte das mulheres. Assim, como disse um jornalista ontem, em seu blog, com sua manchete, o PCdoB da Paraíba surge com uma ousadia inimaginável. Para vários segmentos, ainda é inimaginável termos mulheres assumindo os principais cargos de direção de um partido político, principalmente mulheres que, na sua firmeza, adotam fontes do feminismo socialista emancipacionista, sem eliminar a nossa leveza. E como feminista, não poderia deixar de dedicar um tempo para falar sobre o assunto. As mulheres eram e são até hoje colocadas em situação de desigualdade. As relações sociais, o sistema político, econômico e cultural, imprimiram uma relação de subordinação das mulheres em relação aos homens. Esta desigualdade sempre foi tratada como natural, como imutável. E tem sido uma das formas de manter a opressão sobre as mulheres, como se fosse inerente ao ser mulher, ser subordinada. As relações desiguais entre mulheres e homens são sustentadas pela divisão sexual e desigual do trabalho doméstico, pelo controle do corpo e da sexualidade de nós mulheres, pelas inúmeras formas de violência, seja no âmbito público ou privado, e pela exclusão das mulheres nos espaços de poder e de decisão. Considerando que, para uma ação revolucionária efetiva, pensando em novos rumos para o Brasil, precisamos criar a consciência não só de classe, mas de raça e de gênero. Assim, é chegada a hora de um novo ciclo político para realizar um novo projeto nacional de desenvolvimento, tendo um caminho para o socialismo com a força das mulheres. Com Luciana Santos, uma mulher negra, nordestina, presidenta nacional do PC do Bem. Com Gregória Benário, paraibana, nordestina, presidenta estadual do PC do Bem. Com nossa querida Lourdes Meira, nordestina, presidenta municipal em João Pessoa do PC do Bem. E a Manuela Dávila, carinhosamente conhecida por Manu.